Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu sei que estamos no domingo, mas acontece que essa semana que vai começar, teremos um vídeo na segunda, um vídeo na quarta e um vídeo no sábado. Isso porque eu quero compartilhar com vocês a minha rotina semanal de máscaras faciais, como que eu administro as minhas máscaras, que no momento é pouca coisa. Então, eu já venho fazendo essa rotina há um mês e meio e vou fazer ainda por mais um mês e meio, mais ou menos. E quando eu mudar, eu venho e também compartilho com vocês. Aí vocês verão que nesses vídeos agora da semana, não terá algumas máscaras que eu mostrei em vídeos passados. E é isso mesmo. Isso acontece porque de tempo em tempo eu mudo a minha rotina, mudo alguma coisa, tiro e coloco, enfim, tá? Então, será só máscaras faciais. Não entra o sérum de arroz, não vai entrar também a máscara de colágeno, que eu uso ela, mas eu uso junto com a minha limpeza de pele a cada 15 dias, tá? Então, eu espero vocês amanhã. Um beijo e até amanhã, gente!